Vamos aos destaques internacionais, começando com os jihadistas do Estado Islâmico, que seguem sua campanha contra as obras de Palmyra na Síria. Desta vez, os combatentes destruíram o Templo de Bel, um dos mais importantes patrimônios da cidade histórica. Segundo informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos, os membros do Estado Islâmico dinamitaram várias partes do Templo de Bel, maior edifício de Palmyra. Dedicado à Deidade Suprema Babilônia, a construção tem pelo menos 2 mil anos. Autoridades disseram que ainda há locais intactos. A extensão total dos danos ainda não foi anunciada. O Estado Islâmico ainda não se manifestou sobre as explosões. Este é o segundo templo de Palmyra que os extremistas atacam em agosto, após tomarem o controle total da cidade arqueológica em maio. Na última semana, os jihadistas destruíram o histórico Templo de Baal, de 2 mil anos. Palmyra é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, e suas ruínas de origem greco-romana remontam do século I a.C. A cidade foi, entre os séculos I e II, um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Localizada a 200 quilômetros da capital Damasco, Palmyra é um oásis preservado que recebia 150 mil turistas por ano antes do início dos conflitos.